Eu tive a oportunidade de estar no Salão de Genebra, a gravar em direto no Salão, com lapela e com vídeo, em 2014, e eu era o único português a fazer isso. Todos os outros jornalistas que lá estavam, estavam a fazer exatamente o mesmo que eu. E atenção que eu não sou jornalista. Eu estava ali, como um amador, a copiar o que os jornalistas internacionais faziam, que era aquilo que eu via já nos vídeos internacionais. Era um senhor à frente do carro, a dizer, este é o novo Lança, este é o novo não sei o quê, este é o novo Alfa Romeo, este é o novo Ferrari, parada, e o carro ficava mostrado ali. E eu fui fazer a mesma coisa. E eu lembro-me, nesse Salão, de percorrer as marcas, estarem lá os diretores de comunicação portugueses, os diretores de marketing e os jornalistas portugueses, e olhavam para mim como se fossem um alien. Eu era o alien completamente. O que é que este gajo está aqui a fazer? O que é que este maluco está aqui a fazer? O mal tem que ir lá beber uns copos e tal, pegaram-nos press release, até logo, depois a gente em Lisboa escreve o artigo. E eu tive que fazer o meu conteúdo ali. E eu acho que isto é uma questão portuguesa. Se eu não estou em erro, a primeira vez que eu vi, passados todos estes anos, e eu enquanto amador, fazer algo parecido num salão internacional, com uma transmissão mais ou menos indireta, ou quase live, dos conteúdos, foi para aí dois ou três anos depois. Foi com a SIC. Foram dois ou três anos depois. Portanto, aquilo que eu fui fazer na altura ficou sem, como é que eu ia dizer, sem correspondência nos anos seguintes da minha parte, porque não tinha tempo para ler. E do lado dos jornalistas portugueses eu não ouvia ninguém fazer nada sequer parecido. Ou pelo menos aquilo que é, se calhar aparece um jornalista que também faz uma peça sobre tecnologia, vai ver o salão de não sei o quê de tecnologia, por acaso está lá um carro. E o gajo fala do carro. Agora, ir de propósito para o salão de Genebra, para o salão de Paris, para o salão de Frankfurt, fazer essa cobertura em vídeo, não me lembro de ter visto ninguém, sinceramente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.